Fala filha, área da linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Faz alguns meses que eu trouxe pra vocês o mod do Cartoon Cat dentro de Friday Night Funk. Meus amigos, que bizarrice absurda a gente jogou, não foi? Olha, na verdade, não exatamente. Eu acho que a bizarrice de verdade começa agora. Acabou de sair uma atualização. A versão 1.5 do mod do Cartoon Cat, que coloca coisas a mais do que a gente já jogou. Além de músicas bem legais do Freeplay e bem diferentes com o Cartoon Cat e toda essa galera simplesmente absurda da cabeça. Então vem com a gente, vambora, vamos conferir como ficou mais essa versão melhorada de um mod que já era completamente bizonho. E assim como vocês, eu tô bem no hype pra jogar. Então vambora, se puder, arrebenta o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não esquece que nós estamos com o nosso canal de lives bombando aqui no YouTube. Tá saindo vídeo todos os dias com os melhores trechos das lives. Faço muito react, jogo coisas diferentes que eu não trago aqui neste canal. Conteúdo exclusivo, então cola lá. O link tá aqui embaixo na descrição. Demorou? Recados devidamente dados. Faz o nosso reforçado, se agita na cadeirola. E cuidado com o Cartoon Cat. Vamos nessa, meus amigos. Bye. Tchau. Meus amigos, sejam bem-vindos à atualização de Cartoon Cat em Friday Night Funk. Pra começar, ele já tá ali como se fosse o logo ali no Lonitunes, né, mano? Ele abrindo ali, falando, o que que é, velhinho? Só que é a versão aterrorizante que vai destruir a sua alma e te comer vivo, né, basicamente. Nós temos ali várias referências dos posters ali. Não sei se vocês viram na tela de introdução, inclusive um Among ali. Olha que bacana, mano. Todo tremilicando o Cartoon Cat, velho. Que medo. Enfim, meus amigos, vamos para o story mode. Eu já vou explicar pra vocês, tá? Quando eu joguei com vocês a primeira vez esse mod, eu joguei basicamente as músicas que estavam nessa primeira semana. Sim, de fato. Só que foi atualizado não só os visuais das músicas dessa primeira semana, como também coisas novas. Se eu não me engano, a Ekinophobia, que é essa última música que tá marcando ali, ela é nova. A gente vai jogar em primeiríssima mão com vocês aqui, demorou? Tem o modo história, tem as paradas bonitinhas ali, cutscenes e tals. Tem essa tela de loading absurda também, que eles colocaram a mais pra gente aqui. E é isso. Já faz um tempo. Você gosta do lugar que eu escolhi? É similar ao último, mas é maior, quieto e abandonado. Perfeito. Bip! Outra batalha de rap? Oh, não, não, pequeno namorado. As coisas mudaram um pouquinho. A terceira vez é um charme. Ah, eu... Tá, nós estamos sozinhos agora, nada de jogos. É hora de terminar o que a gente começou. O Monster disse, ninguém vai te ouvir gritando. Ei, estou feliz que entrou na minha propriedade. O Monster... Hã? Ele simplesmente pegou o Monster com a mão, mano. 3, 2, 1... O Monster levou ele pro shopping, basicamente, né? Onde tem a semana 5, que é a semana do Natal. E o Cartoon Cat estava lá esperando ele, olha só. Caramba, as notas é preto e branco, velho. Eu vou sofrer, hein? Essa música lembra muito a música do King Dice, do Cuphead, hein? Vamos lá. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou ser sincero, eu sinto falta dos mods que colocam um relógio ali pra gente saber quanto tempo falta pra música. Por isso que eu fico mais tranquilo quando eu sei quanto tempo falta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tá, só vai ter aquela dinâmica naquela fase, mano Pô, aí eu não deveria ter trocado o modo normal, né Se bem que agora eu passei, né Agora eu tô me achando, né O especialista, né É que tá fácil Tá acontecendo com a música Ih, vai dar treta Vai dar bizil Isso Meu Deus do céu, mano Ele tá me enforcando, é isso mesmo? Tá vendo, ó Que eu tô meio desmaiando aqui, ó Eu hein, meu irmão Tá maluco? Será que ele tirou mesmo minha vida? O que aconteceu, mano? Ficou tudo preto Smile Ah, então é isso? É assim que tudo termina? Vocês são só um punhado de ilustrações amaldiçoadas Vocês não podem machucar ninguém Da versão 1.0, né? Você estará seguro comigo, pequena garota Quê? Quem? 5 crianças 22 Bastardo Serem Red Serem Red É verdade Termina a semana 1 com o Serem Red Henderson Fim da Demo 2 Se divirta com as músicas bônus Enquanto a gente termina essa bagaça aqui Te vejo no mod completo Então a gente tem confirmado que a próxima atualização desse mod vai ser a versão final O mod completíssimo E eu tô muito curioso pra jogar com vocês Mas calma O vídeo ainda não acabou Vamos jogar essas músicas bônus aí Que tem muita coisa, mano Sério, vocês vão adorar essas próximas músicas Pessoal, se liga só Quando você for jogar Não é no Freeplay que você vai encontrar as músicas, tá? É aqui em Extras Eu tava quase achando que eu tinha feito alguma coisa errada Nós temos aqui agora Toon Swing E a Monochrome Eu acho que a gente vai liberando Eu acho que tem mais coisa na real Eu achei que tinha mais De qualquer forma, vamos lá Vamos ver Se são só essas duas também Já são muita coisa, né, mano? O mod tem 3 músicas e tem 2 no Extra É quase uma semana a mais aqui pra gente, né? Essa semana é muito, muito, muito legal, véi Olha isso É o Cartoon Cat com a namorada, cara Aí o namorado chega todo o Cuphead ali, né, mano? Anos 30 Cartoon Cat dando a flor pra ela Um tênis gigante, né? Parece aquele tênis de palhaço Aparentemente o namorado vai atrás dele agora O namorado vai ficar pistola, né? Olha que legal, mano Pô, muito bom, muito bom Eu joguei uns bons meses atrás Uma versão de Cuphead Que era todo anos 30, assim Eu achei genial, cara Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Na Batpop, né, mano Muito bom Até a animação dele assim, ó Fazendo assim, caramba, mano Sério, que capricho que eles tiveram com isso aqui, viu Deixa eu ver se liberou mais alguma coisa Se não liberou, a gente tem a última ali Que é a monócrime com o cavalo, véi É, eu acabei de conferir, são só essas duas mesmo Infelizmente, eu achei que tinha pelo menos umas três Pô, mas tá ótimo, como eu falei pra vocês Se for caprichado igual essa primeira Tomara que não tenha que escrever coisa na tela, véi Que isso? Que isso, meu irmão? Cavalo calvo Vai pra Turquia fazer implante de cabelo, véi Meu Deus, que bizarro Sério, ganha pela bizarrice, viu Isso, passou um bezerro atrás dele ali, mano Ah não, mano Aí eu não tamo Com esse cavalo.png Aí fica um penhão, hein Prefiro a outra semana, outra música lá, pô Um milhão de vezes Credo, véi Que barulho foi esse que fez a música? Olha lá, cê tá ouvindo? Não, pô, para ali Sai daí, cavalo Chatão, véi Bem na hora das minhas notas Aparece agora aí, ó Pra encher o saco É impossível fazer Essa música sem errar nota Porque tipo assim, ó Olha o tempo que ele fica na tela Não dá pra saber que tá vindo de nota, véi Ah, a música pelo menos tá legal Os locais não ficaram ruim não, viu Eu só não entendi qual é o rolê desse cavalo, véi Bizarro, mano Será que foi feito pelo Trevor também? Assim como Cartoon Cat O Homem da Cabeça ao contrário A gente tem também o próprio Siren Head Que apareceu O cara é simplesmente um maluco das ideias, né, véi Mas vamos fazer o seguinte Pra gente terminar com o Chave de Ouro Vamos assistir como são as mortes do namorado aí Ao longo das músicas Pra ver se muda alguma coisa De ser a mesma coisa de sempre Enfim, vamos dar uma olhada Ó, começando pela própria música Da semana extra ali, né A primeira de todas Ah, olha só que legal Quando ele erra Ele fica tipo cartunizado Tem frases diferentes Que são faladas Tipo assim Você sabe que tem que jogar com a mão E não com o pé, né Olha, que patético Tipo umas frasezinhas, tá ligado Com uma voz de locutor Com aquele filtro de rádio, tá ligado Pô, eu curti Gostei Diferente também, ó A tela é diferente Tem um retry ali Bem retrô, né E a mãozinha do namorado Assim, todo diferente também O esqueleto dele Ó, a gente tem agora ali A última parte da música, né Que é a parte que o Cartoon Cash Tá segurando a gente Começa a errar todas as notas Vamos ver o que acontece É a mesma coisa? Então não é a mesma coisa de sempre Mas toca uma música muito animada É, pô O namorado acabou de morrer Pelas mãos do Cartoon Ah Ah, eu gostei Ah, eu curti Vários Cartoon Cats ali Encarando ele no fundo Ah Aí a gente já viu, né Aliás, uma curiosidade Que eu acabei de descobrir É que o jogo só reseta Se você morre desse jeito Se você aperta as teclas Que não é pra apertar Hit Kill O jogo cracha Se não, não Se você morre de qualquer outro jeito O jogo continua Cara, diferente, né Pelo menos Eu nunca tinha visto isso acontecendo É ruim pra quem tá jogando Óbvio, no meu caso Tem que jogar tudo de novo Mas olha Eles melhoraram demais Da semana 1.0 Pra 1.5 Eu tô sonhando Agora com a 2.0 Semana final Pra gente pegar e jogar Aquela segunda semana Que se você entrar no menu Ali do Store Mode Já tem, né Só que tá em breve Enfim Ficou hypado também O que você achou Do Cartoon Cat de volta Em Friday Night Funk Eu simplesmente adorei Tirando essa versão aí Bizarra do namorado Que faz a gente voltar tudo do começo É, meus amigos Fica agora o hype Pra versão final Desse mod Do Cartoon Cat aí Que agora Além do gato Tem um cachorro E tem um cavalo, né Um cavalo calvo ainda, mano Pra ser sincero Eu curto bastante Essa pegada de terror Que tem por trás Da história do Cartoon Cat Mas eu vou ser muito sincero Com vocês também Pra falar que a melhor música Na minha opinião Foi aquela em preto e branco Que os personagens Não são aterrorizantes E que estão todos desenhadinhos Bem na pegada dos anos 30 Aquelas animações Bem estilo Cuphead Mas e você aí Pegando o gazebo O que vocês acharam desse mod Curtiram as atualizações As coisas novas Que eles colocaram Comenta aqui embaixo Que eu tô sempre muito curioso Pra dar uma lida Demorou? Enquanto a tela está devidamente borrada Como sempre Outros dois videozinhos legais Pra vocês aqui do lado Botão do vacilão Aqui do canal Pra você se inscrever E não perder mais nada E principalmente o botão Nosso do canal de lives Dá essa moral Essa chance Pra nós Tem muita coisa boa por lá, hein Você tá perdendo Depois não vai reclamar, hein Nossa Muita coisa legal Não sabia Se inscreve lá Tamo junto Nos vemos no próximo video Tchau lá, baias E tchau